Fala galera, aqui é o Abut E no vídeo de hoje eu estou aqui de volta com a segunda parte do vídeo De Warmate.io E vocês não perceberam, mas eu estou pegando um monte de massa com a posição 1x10, velho Um monte de massa com a posição 1x10 Vou crescer demais E eu estou achando que eu vou chegar em segundo lugar, hein Vamos pegando, vamos pegando com a posição 1x10 Ué, acabou? Eu não peguei? Eu estava com a posição 1x10 Acabou muito rápido a posição 1x10, velho Beleza, estou em quarto lugar Com quase 1 milhão de pontos Olha aqui, tinha uma posição 1x10 aqui, velho Vou voltar a pegar essa massinha aqui com a nossa posição 1x10 Mano, eu não acredito Será que... Eu não vi, eu vou ter que ver depois da edição, cara Eu acho que eu peguei sim a posição 1x10 E ela acabou em 5 segundos Não é possível uma coisa dessa, velho Meu Deus Galera, não se esqueça de deixar aquele like Se você realmente gosta dos vídeos de Warmate.io E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E é claro, me seguir nas redes sociais Que é lá que eu posto várias coisas aí sobre o canal Posto tudo, beleza? E eu estou achando, cara Que eu fui Circo LED Eu fiquei me preparando para começar o vídeo E esqueci Dessas minhocas me circulando Mas quem me segue, quem assiste meus vídeos Sabe que eu consigo escapar dessa circulação toda vez, velho Esses caras não sabem circular ninguém Morreu Meu Deus do céu Ah, mano Olha, ele é muito massa Vamos correr para cá Vamos ver se eu consigo pegar mais massa aqui Que é eu? É eu, pelo amor... Ih, ferrou Meu Deus do céu Morreu o cara que estava gigantesco Nossa, eu achei que eu ia morrer agora Só que como tinha um monte de minhoca em volta Vou pegar aqui Sai daqui, mano Sai daqui a minha massa Como tinha um monte de minhoca perto dele Não sobrou massa nenhuma Eu falei, cara Eu sempre escapo dessas minhoquinhas aí Seguindo aqui com a nossa minhoca amarelona Que foi a palavra secreta do último vídeo Quero ver qual vai ser a palavra secreta desse vídeo aqui, mano Pera aí Morreu o gigantão aqui Estou pegando... Ixi, mano Que lag que está dando Está dando muito lag Vou passar aqui Vamos passar aqui rapidão Está dando muito lag Vou ter que me proteger Estou quase em terceiro lugar Morreu o gigantesco aqui, velho Agora eu vou para o terceiro lugar Não vou nem olhar Porque eu não estou querendo morrer Vou ter que virar aqui Senão eu vou morrer Segundo lugar 1.313.000 pontos Aqui Sobrou um pouquinho de massa Caraca, velho Terceiro lugar de novo Alguém me passou Deve ser alguém aqui Que pegou a massa do amiguinho que morreu Amiguinho gigantesco Olha isso, cara Estou de massa Vira aqui Vamos pegando Vez 2 Cara, as poções vezes 5 Estão acabando nesse mundo Não é possível Não tem mais poção vezes 5 nesse mundo, cara Sai daqui, cara Esse verdão só me atrapalha, velho Beleza Mas estou em terceiro lugar Representando aí Oh, que susto Eu achei que eu ia batendo vermelhão Estou em terceiro lugar Representando aí a nossa tag AB Se você não usa a tag AB Use a tag AB Qualquer jogo.io Ou outros jogos também Você pode usar a tag AB E se você não me segue no Discord Discord é o lugar aí Que entra todo mundo do clã Eu aviso quando eu for jogar A gente conversa Bate um papo Se você Cadê ali? Se você não é do meu Discord É um dos primeiros links aí na descrição Clica lá Que você vai ser redirecionado Para o meu Discord E vai participar aí do clã B Mano, estou pegando um monte de massa E estou quase em primeiro lugar, velho Vou pegar de novo aqui a poção V5 E vamos pegar Tem mais uma poção V5 ali em cima E tem outra Tem um monte Aqui no canto Está lotadaço de poção V5, velho Melhor não vir aqui E um AB me passou Isso é um privilégio, cara Um salve para o AB sem pressa Que está em primeiraço lugar, velho O cara não tem pressa nenhuma Passou todo mundo E está em primeiraço lugar Eu estou em terceiro lugar E o AB pumbas está em nono lugar Está lotado de AB jogando Isso que importa Muitos AB jogando O clã está gigantesco Então entra lá no Discord C do clã B E siga nas redes sociais Morreu, gigantão Eu estou vezes 5 Vamos pegando Rap, 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 rap Ah, mano Que cara chato Que cara chato Me atrapalhou Estou com 2.400.000 pontos Que cara chato Me atrapalhou, velho Aqui tem um pouco de massa Acabou a poção Que cara chato Me atrapalhou Um salve para o AB Cerity Está em décimo lugar Mano, está lotando de AB Por quê? Porque os AB começam a me ver E também entra Que fala Usa a tag AB Muito obrigado aí ABs Mano, eu quero Ficar em primeiro lugar Aqui no cantão Perto da linha vermelha É lotado de poção V5, V10 E, mano Vamos ficar aqui Porque vai surgir Uma poção V5, V10 A gente vai pegar E vai chegar Em primeiro lugar Ah, ah, ah O lag Ah, mano Não O cara entrou aqui no meio Eu nem estava vendo Era gigantesco Caraca, velho Ah, mas é dele Seu espertão Morreu de cantão Tomas vão ver V5 Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Um pequeno monte, cara Agora minha chance Chega em primeiro lugar Sai daqui Mano, vai me atrapalhar Seu viado Quarto lugar A Beléo Está em terceiro lugar Cara, é ligeiro, hein 80% das gigantescas Estão aqui no lado Esquerdo Em cima Acho que é o lado esquerdo De vocês aí Mano Caraca Nossa Vem caçado aqui, cara Olha o trem de maçã Vamos pegando Tem poção V5 Perto? Não Só estou vez 2 Vou tentar passar pra cá E voltar lá Olha, morreu o gigantão aqui Só estou vez 2 Que vergonha, cara Quero mais Quero mais Cadê as poções? Ah Não acredito O cara nasceu na minha frente De novo Ele nasceu na minha frente De novo Os caras nascem bem na frente Se está andando Nasce uma minhoca Na tua frente Ou eu estou cego Eu vou ver no replay Mas eu estou cego Que porcaria Galera, é o seguinte Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Me siga nas redes sociais Entra lá no Discord Deixa aquele like E se inscreva no canal Estou pedindo muita coisa Mas é o que precisa, cara Precisa aí pra me ajudar A crescer o canal Ah Comenta a nossa palavra secreta Bugão Bugão É o bugão Dormeite Comenta aí nos comentários Bugão Valeu, falou Tchau Hey, hey Overlax Overlax Que? Que? Eu conheço um cara Que é batalhador Começou no YouTube Com sofrimento E muita dor Ele editava os vídeos Com muito detalhe Pois fiquei sabendo Que esse é o Abot Gamer Hoje ele tem Quase 100 mil inscritos Quando chegar a placa Saiba que estamos contigo Se lembre dos inscritos Lá do começo Não são só por causa deles Que você alcançou isso Imagine uma pessoa Que tentou Mas desistiu Esse é o tipo de atitude Em que você nunca existiu Então não vale mal De nenhum de seus vídeos Pois isso irá causar Uma má impressão E seus inscritos Faz pra pensar e relembrar O seu começo Quando a primeira pessoa Clicou no botão vermelho Um milhão de inscritos Ainda está longe Mas não perca a esperança Pois quem se ferra é quem se esconde Não adianta nada Sonhar Mas não ir atrás Então comece a apostar E crescer Cada vez mais Se um dia uma pessoa Chegar e te chamar de lixo Não limpa opiniões Pois ainda estamos contigo Faça o impossível Pro seu canal continuar Pois o falecimento Está longe de chegar Interage com seus inscritos Com seus amigos São só por causa deles Que você alcançou isso Que você alcançou isso Estamos contigo Estamos contigo A imagem da pessoa Que controla o canal Pode ficar pior Ou ficar fenomenal Não vale a pena relembrar Daqueles que deram deslikes Pois hoje estão aí Soltos pedindo um help Agora é sua vez A hora de encará-los Já passou a sua vez Porque já estão derrotados Você já conquistou Mais de 80 mil pessoas E pra alcançar o objetivo Não pode ser à toa Se você escolheu isso E tenta correr atrás Não esqueça de sua água Pois ainda tem muito mais Mas quando chega lá Se lembre dos seus inscritos São só por causa deles Que você alcançou isso Que você alcançou isso Estamos contigo Estamos contigo A Boshi Gamer E tenta correr Transcrição e Legendas Pedro Negri